E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, novamente, do canal Padial Jiu-Jitsu, com o propósito, né, o canal com o propósito de trazer histórias, filosofia do jiu-jitsu, das artes marciais, às vezes como um todo, se a gente tiver conteúdo que faça link com o jiu-jitsu, será um prazer também. E, mais uma vez, com o Fábio, historiador, professor de jiu-jitsu. Nós aqui, eu e o Fábio, decidimos entregar um trabalho no canal simplificado, tá? Então, assim, o pessoal que vai ver essa sequência de vídeos, entenda que a gente não vai ter tempo, pela nossa disposição desses vídeos curtos, de explicar tudo, de desmiuçar as pessoas e os temas a fundo. A gente tem outros vídeos no canal, em duas horas, às vezes até mais. Existem livros que fazem esse trabalho de forma impecável, documentários. O próprio Fábio participou do documentário que vai ao ar em breve, né, o Closed Card. Então, quem quer buscar um material mais completo, mais a fundo, tem diversos lugares para buscar. Então, por favor, pessoal, evitem criticar que a gente não está colocando tudo, porque não vai dar, tá? Hoje, passo 1, vídeo 1, a pergunta para o Fábio, para a gente começar essa aventura pelo jiu-jitsu. Fábio, como era o jiu-jitsu antes dessa codificação da Kodokan? Como era o jiu-jitsu? Conta para nós como era o jiu-jitsu no Japão. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Sandro, mais uma vez. Estamos juntos falando sobre a história do jiu-jitsu. Vamos lá. Conforme você falou, vamos tentar fazer de uma forma super resumida. O jiu-jitsu, como a gente sabe, ele, na verdade, não é um estilo único de luta. A maioria das pessoas hoje pensa que o jiu-jitsu é um estilo de luta, e principalmente que ele é focado em técnicas no chão. Não, não é isso. As pessoas que estudam a história, os acadêmicos, os historiadores, as pessoas que se aprofundam no tema, eles têm uma convergência, uma concordância em definir o jiu-jitsu como um nome genérico para definir vários estilos de lutas japonesas que se desenvolveram e que foram criadas e que floresceram antes da Revolução Meiji. A Revolução Meiji, para quem não sabe, é aquele período onde o Japão se modernizou. Então, todos os estilos de lutas que floresceram no Japão, entre a Idade Média, que vai lá desde o ano de 1200, 1100, vai passando por 1500, enfim, todo esse período da Idade Média, já entrando na Idade Moderna, mas antes da Revolução Meiji, essas lutas nós chamamos de jiu-jitsu. Então, a primeira coisa que nós temos que entender. A segunda coisa é que esses estilos, necessariamente, eles não têm relação entre eles. alguns têm técnicas mais voltadas para arremessos, alguns técnicas mais voltadas para torção, enfim, cada um tem o seu estilo peculiar. Agora, outra coisa também importante que a gente tem que entender é que, lógico, como a gente fala de um período de tempo muito grande, como eu falei, que vai desde o ano de 1100, 1200, enfim, a própria palavra jiu-jitsu, existe aí várias pesquisas que dizem que cada um dá uma data, enfim, mas é um tema bem complexo. O próprio termo jiu-jitsu, ele usava outras denominações, como toritei, iowara, taijitsu, enfim. E aí, esse termo jiu-jitsu, ele começou a ser usado mais próximo agora da nossa era de 1800, nós temos várias publicações já, e aí sim, esse termo jiu-jitsu é empregado com mais frequência para denominar os estilos de artes marciais. Ô, Fábio, essas artes, cita alguns nomes que eram desses estilos. Por exemplo, nós sempre vamos encontrar documentos escritos como rius, que são escolas, estilos, enfim. Então, por exemplo, yoshin riu, takenoushi riu, kitoriu. Tem vários estilos aí que nós, não vou lembrar, obviamente, de todos, são kashima, shinto riu, enfim, igariu. Tem muitos estilos, tá? E existia um estilo com a palavra judô também. Sim, a palavra judô, ela não foi realmente criada pelo Jigoro Kano, e ele cita isso, inclusive, tá? Em um manuscrito que o Jigoro Kano deixou, ele deixa bem claro isso, né? A palavra, o termo judô, o termo não foi invenção minha, né? Já existia um estilo antigo que usava esse termo judô, tá? Agora, o que precisa ficar claro é que o que diferencia o judô dos outros estilos não é o nome em si, né? É a formatação do estilo e o modo que esse estilo era ensinado, né? A metodologia que ele usava, né? Então, isso que é mais importante. Realmente, o nome, o próprio Jigoro Kano fala que já existia. O que não quer dizer que o estilo era igual, não tinha nada a ver. Era um outro estilo qualquer. E ele pegou esse termo judô e acrescentou o Kodokan, né? Então, era o judô de Kodokan. O nome que é exclusivo do Jigoro Kano é Kodokan, mas o termo judô já existia. Outra coisa que é importante... A gente está fazendo isso que a gente chama de aventura pelo Jiu-Jitsu. Então, o primeiro capítulo é como era o Jiu-Jitsu ou esses métodos de Jiu-Jitsu no Japão. Abrindo já uma chamada para o segundo capítulo da aventura do Jiu-Jitsu, que a gente vai falar da Kodokan e do Jigoro Kano, o criador da Kodokan. Quais eram os estilos que ele treinou? Vamos lá. O Jigoro Kano, ele treinou dois estilos, basicamente. Que é o Tenshin-Shin-ryu e o Kitori-ryu. Esses dois estilos, inclusive o Kitori-ryu, ele até recebe uma certificação dos sensei dele, dando permissão para ele ensinar esse estilo de Kitori-ryu, que era uma metodologia comum nos antigos rius ou korius, os estilos antigos. Quer dizer, um mestre passava um documento permitindo que o próximo, que o aluno desse pudesse ensinar também. Então, esses dois estilos, o Jigoro Kano estudou. E ele também estudou o wrestling ocidental. Ele tinha... O Jigoro Kano teve uma educação ocidentalizada e ele conheceu o wrestling e estudou, inclusive, através de livros. E, obviamente, deve ter praticado também, feito experiências nas suas práticas. Wrestling, o próprio Kataguruma, aquele golpe que a gente faz a projeção por cima, ele cita isso, que é inspirado num golpe de wrestling. Enfim, ele olhou, ele viu esse golpe e fez algumas leves modificações e batizou de Kataguruma. Agora, uma coisa importante também que a gente precisa lembrar, Sandro. Como eu disse, eu falei bem rápido sobre esses estilos de Jiu-Jitsu que vão desde a Idade Média até a Revolução Meiji. Outra coisa que ninguém consegue, talvez, entender é que o Japão passou por um período antigo de muitos conflitos internos. E, obviamente, essa época de conflitos internos, o Jiu-Jitsu, levando-se em conta que eles são técnicas sem armas, ele era pouquíssimo, pouquíssimo praticado nesse período. Estamos falando do ano de 1200, 1300, que o Japão estava em constante, 1100, em constante conflito. Tem, inclusive, uma era que o Japão é um caos. Então, quer dizer, as pessoas, os samurais, eles praticavam, eles treinavam com armas, que era o que decidiam as guerras. A prática do Jiu-Jitsu, sem armas, ele começou a realmente tomar força, paradoxalmente, quando o Japão estava mais calmo. E, então, os samurais não precisavam... Eles não tinham por que matar, eles não tinham como treinar o tempo todo com espadas, com lanças. Então, nessa época, eles tinham oportunidade de treinar o Jiu-Jitsu desarmado. Inclusive, o período mais rico, onde teve os estilos de Jiu-Jitsu, eles deram mais ênfase para as técnicas desarmadas, foi nesse período mais recente, já próximo da Revolução Meiji. Quer dizer, alguns estilos que, inicialmente, davam muita ênfase para a espada, por exemplo, começaram a migrar para as técnicas desarmadas. Inclusive, uma observação só, tá? Estilos mais antigos, como o Aiki Jiu-Jitsu, por exemplo, enfim, alguns estilos mais... O Daitori U, você pode perceber que algumas movimentações, eles simulam a posição, a postura e até a movimentação como se estivesse segurando um katanao. Então, Fábio, nós vamos fazer um segundo vídeo, terceiro, e vamos seguir essa aventura pelo Jiu-Jitsu. Eu acho importante criar um link para o segundo vídeo, que seria o seguinte, existem linhas diretas, depois que a gente vai falar de Jogoro Kano e Kodokan no segundo vídeo, existem linhas diretas que são os legados da Kodokan. E também existem aqueles que vieram dessas estilos de Jiu-Jitsu que não foram, não passaram pela Kodokan, certo? Corretíssimo, exatamente. Algumas pessoas foram formadas diretamente pelo Jiu-Jitsu de Jiu-Jitsu de Jiu-Jitsu de Jiu-Jitsu de Jiu-Jitsu de Jiu-Jitsu de Jiu-Jitsu, depois vamos falar de alguns personagens importantes dentro da Kodokan, como os quatro guardiões celestiais da Kodokan, Tomita e a turma toda, Kondikoma, aí aterrissamos aqui, chegamos de navio no Brasil e segue a aventura por aí. Fábio, é isso? Legal. É isso aí, Sandro. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. A gente vai estar buscando sempre fazer esses vídeos mais concisos, muito resumidos, mas que dão uma visão geral da história e do desenvolvimento da arte que a gente ama. Beleza? Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Falou.